E vamos falar agora sobre o Partido Novo no atual cenário político, pautas no Congresso, as eleições para o governo do Estado de São Paulo. Eu converso com o Vinícius Potti, que é deputado federal pelo Novo, aqui de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. É um prazer estar aqui para poder atualizar um pouquinho do que está acontecendo aqui no Congresso. Nós acabamos de ter uma informação aqui, que é da evolução da MP, que foi baixada pelo presidente Bolsonaro, pelo Senado. Eu aproveito para falar desse clima de embate entre os poderes, porque muita gente vai fazer essa leitura, não é? Rodrigo Pacheco também foi responsável por devolver aquele pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Como é que você vê essa situação hoje? Qual a tua expectativa em relação ao cenário político do país? Olha, primeiro que devolver a SMP não foi nem um ato de enfrentamento, ou seja, o quê? Porque não é do feitio do presidente Rodrigo Pacheco. Foi um ato de responsabilidade, viu, Denise? Porque hoje já se viu o governo Bolsonaro colocar uma MP que limita as plataformas de retirarem conteúdo ou não. A plataforma faz o que ela quiser. O Facebook, o WhatsApp, a liberdade é o direito de propriedade da empresa privada. Como é que o governo vai interferir numa empresa privada? É o fim da picada. É uma ameaça à liberdade da empresa tirar, provavelmente, as fake news que a turma do Bolsonaro fica divulgando. Sobre os três poderes, precisa de mais diálogo. Se a turma seguir um pouquinho do exemplo do ex-presidente Temer, naquela carta escrita pelo Temer, somente assinada pelo Bolsonaro, a gente vai conseguir navegar melhor nesse momento de crise do Brasil. A gente vê que tem até uma certa pacificação no comportamento do mercado financeiro, embora se tenha muitas dúvidas em relação ao encaminhamento da agenda econômica, e você cuida muito disso, dessas questões econômicas. A gente vê divergência, por exemplo, da Câmara novamente, em relação à PEC dos precatórios. Ela pode avançar na Câmara, mas o Senado tem uma proposta paralela. O Senado devolveu aquela proposta que mexia com direitos trabalhistas, que foi aprovada pela Câmara. Ela pode rever também o Código Eleitoral, que inclusive você se posicionou contra. Então, há uma divergência entre as duas casas, com a Câmara predominantemente apoiando as propostas que vêm do governo, não é? Olha, na minha visão, Denise, a Câmara, e vou falar isso aqui como parlamentar e como cidadão, está muito mais comprada pelo governo do que o Senado. O presidente do Senado tem mais responsabilidade, a princípio, quando ele segura essas bombas, esses projetos ruins que vêm para o nosso país. Agora, a Câmara, com o Centrão e com a base do governo, está passando tudo. Quando eu falo comprada, gente, é comprada, com emendas, com cargos e com tudo que o governo faz para ter essa governabilidade. Ainda bem que a gente tem essa responsabilidade, aí eu estou puxando para o meu lado, para as minhas ideias sobre os projetos, estou, Rodrigo Pacheco, de vetar ou segurar lá, devolver a MP, segurar esse Código Eleitoral, que prejudica a transparência, a prestação de contas nas eleições, a MP 1045, que avançava na questão dos negócios, mas tinha outros pontos ali que não eram positivos. Então, a gente vê essa queda de braço até muito mais entre Câmara e Senado do que Legislativo e Executivo, porque o Legislativo na Câmara, para mim, difícil de ter independência, está submetido ao presidente Bolsonaro. Agora, não necessariamente acontece isso apenas com aquelas pautas que vêm do governo, como é o caso do Código Eleitoral, né? É, aqui é o Código Eleitoral, nasceu de um centrão fisiológico, né? De uma turma que quer se manter no poder, de uma turma que quer menos transparência nas eleições, de uma turma que quer menos prestação de contas para os partidos políticos, e inclusive uma tentativa de limitar o Sérgio Moro de concorrer na eleição. Então, o Código Eleitoral vem desse grupo, quando o presidente da Câmara dá na mão de um GT, que ele chama, um grupo de trabalho de poucos parlamentares, bem aliados a ele, liderados pela Margarete Coelho, para fazer um Código Eleitoral que tira qualquer possibilidade de renovação e de gente boa ir para a política e privilegia quem tem algo a esconder, quem tem algo a temer. E aí, isso está totalmente alinhado à conduta do presidente Bolsonaro e da sua turma lá no governo. Então, embora não foi feito pelo governo, foi feito pelo centrão, foi feito pelo centrão, que é abastecido por emendas e cargos vindos do governo federal. Agora, deputado Vinícius Poit, o Novo tem muitas regras em relação à conduta dos parlamentares, dos políticos, nos vários cargos, não é? Agora, tem uma divisão de postura em relação ao presidente Bolsonaro, que a gente percebe entre alguns parlamentares. Nós tivemos João Amoedo claramente a favor do processo de impeachment, ele tem se manifestado direto pelas redes sociais, ele pode não ser candidato agora, inclusive já houve restrições ao nome dele, mas tem integrantes do partido que ainda são mais próximos do presidente, das pautas. Olha, Denise, assim como tem uma terceira via no país, a gente precisa de uma terceira via, às vezes, dentro do próprio partido. Eu gosto muito do estilo do governador Zema, que a hora que tem esse tipo de pergunta, às vezes, o que você acha do Bolsonaro, o que você acha disso? Ele fala, olha, estou com o Estado de Minas Gerais aqui para governar. Então, eu gosto de seguir em frente, Denise, você acompanha muito o nosso mandato e falar dos projetos, do trabalho e entregar resultado. Critico o presidente Bolsonaro, já botei a minha posição a favor da abertura do processo de impeachment, mas aí eu pergunto para alguns eleitores que me cobram todo dia, você quer que eu fique falando fora Bolsonaro e apoie o impeachment todo dia e não trabalhe? Você quer que eu fique buscando like nas redes sociais e não fale do marco legal das startups, da conectividade para as escolas, da regularização fundiária urbana, do governo digital e da telemedicina, projetos que a gente aprovou? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que fiscalizar e posicionar em relação ao presidente, sou a favor da abertura do processo de impeachment, eu tenho também que entregar resultado, porque senão fica só mitada e lacrada a briga em rede social, que é o que a gente vê, por exemplo, entre o governador de São Paulo e o presidente da República. Falta alguém para trabalhar, eu faço parte desse grupo que trabalha. Agora, tem aprovação do seu nome como pré-candidato às eleições para o governo de São Paulo no ano que vem? Isso, passei por um processo seletivo dentro do partido, Denise, com currículo, checagem do que a gente já fez na vida, plano para ganhar a campanha, ganhar a eleição, plano de governo e ideias para São Paulo, e fui aprovado agora como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Justamente porque, primeiro, eu não acredito em reeleição, então quero passar o bastão com as entregas que eu já fiz no mandato para outras pessoas que estão vindo para a política. Segundo, eu quero uma São Paulo com mais emprego, Denise, uma São Paulo com mais diálogo, com governador e com líder, que pise em cada cantinho desse Estado, não passe somente por cima do helicóptero, mas pise na realidade do paulista. Se eu não estou vendo isso acontecer, quero ajudar nesse plano. Se não tenho um pré-candidato, me coloco um pré-candidato num projeto coletivo, não num projeto individual. Falta diálogo na política, no governo federal, no governo estadual também. Agora, quando se fala no plano federal, o Novo já foi colocado até como a terceira via nas eleições de 2018. Não teve fôlego, não demonstrou esse fôlego, e as avaliações são que o Novo foi perdendo espaço ao longo do tempo. Você acha que cabe alguma revisão da postura do partido, alguma reformulação para encarar as eleições do ano que vem? Não tenho dúvida, Denise. É muito importante a gente saber, ter humildade para reconhecer os erros, reconhecer onde a gente pode melhorar, revisar a postura do partido dos processos internos para melhorar ali na frente. Aprendemos com 2020, principalmente. 2018, eu acho que foi um bom resultado. 2020 foi bom, mas poderia ter sido melhor. E agora a gente reformulou processo seletivo para os deputados federais e estaduais, metas para quem quer ter diretório para 2024, processo seletivo majoritário, e eu falo por mim mesmo, que foi aprovado por governador. Então, tendo humildade para reconhecer e agindo para melhorar, que é o tal do PDCA, para quem é empreendedor sabe, planejar, desenvolver, checar o que se desenvolveu e agir para melhorar. A gente vai chegar muito mais forte em 2022, com uma instituição sólida, passando pelos conflitos internos e pelas polarizações que existem, mas usando isso para fortalecer nosso partido ali na frente. E qual seria a tendência do novo em relação às eleições presidenciais? Denise, temos até outubro, até o final de outubro, para indicar algum candidato à presidência do partido. Eu sinto o partido ainda procurando o nome para se posicionar no cenário, caso não tenha, eu também tenho um sentimento muito forte que o partido vai se posicionar apoiando uma terceira via, que não é Lula, que não é Bolsonaro, que não é Ciro Gomes. A gente precisa de uma terceira via com mais equilíbrio, que converse mais com todos, que trabalhe mais e que fique brigando menos, que fique polarizando menos. Se não, não adianta sair de um extremo onde a gente estava lá com escândalos de corrupções históricos, para assumir um cara que prometeu tanta coisa, não entregou, e cair para o outro extremo, e a gente só ter essa polarização política. Precisa de alguém que fale com todo mundo e lidere os 210 milhões de brasileiros. Agora, pela sua própria experiência na Câmara, essa dificuldade de defender determinadas pautas, você vê condição política de uma terceira via forte que consiga romper essa polarização? Porque você citou também Ciro Gomes, e quando a gente vê as pesquisas, quem aparece é Bolsonaro, depois Lula, ou os dois, ou o inverso, e depois Ciro Gomes seria uma terceira alternativa. E aquela terceira via, que seria uma novidade nessa disputa política, todos os possíveis candidatos têm muito pouco espaço. Vou te dizer o que eu acho, assim, 100% aqui, tá, Denise? E o que eu acho que deveriam fazer, porque a população é que vai decidir, não adianta todo mundo se entrar numa sala e falar, ó, vamos escolher um aqui. Bota todo mundo nas pesquisas, bota todo mundo pra correr, e a população decide. Eu acho difícil, de repente, um Dória ou um Ciro compor com esse grupo da terceira via nesse momento. Mas se sentar numa sala Eduardo Leite, Sérgio Moro, Mandetta, Simone Tebet, Alessandro, João Moedo, e mais algum outro pré-candidato que tenha diálogo e assinem um compromisso, ó, daqui nós vamos fazer um plano de governo em comum, vamos falar aqui de alguns nomes bons pra estar na fazenda, pra estar no meio ambiente, pra estar nas secretarias mais importantes de um possível governo, e daqui vai sair um candidato. Se a gente somar essa turma, tiver um compromisso de quem tiver na frente nas pesquisas ali em fevereiro, março, abril, desses nomes todos, todo mundo abre mão pra apoiar, eu acho que a gente tem condições de chegar no segundo turno, e na minha opinião, vencer o Lula no segundo turno das eleições ano que vem. Agora, tem divergências partidárias, divergências internas dos partidos, haverá disputa no PSDB, por exemplo, você chegou a citar o Eduardo Leite, assim como nos outros partidos, pra ver quem seria o pré-candidato, e depois abrir mão pra se formar essa aliança. Olha, eu acho que as eleições prévias do PSDB, agora em novembro, serão cruciais, Denise. Vale a gente acompanhar quem vai sair vitorioso, o atual governador de São Paulo, João Dória, ou o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Quem sair vitorioso dessa, vai ter uma chance um pouco maior. Cabe a gente ver se o outro vai apoiar, e vai continuar no partido, ou de repente vai sair pra fortalecer esse grupo de candidatos que estão mais espalhados, que eu mencionei aqui pra você. Agora, nós estamos chegando ao final, e eu queria falar de um comentário que surgiu desde aquela nota divulgada pelo presidente Bolsonaro, que seria a terceira via com o Michel Temer. Se está falando disso do mundo político, e Temer tem se manifestado muito pelas redes sociais, dado entrevistas, você acha que isso empolgaria, criaria um caminho? Olha, eu acho que poucas pessoas demonstram habilidade de diálogo, como o presidente Michel Temer demonstrou, inclusive, recentemente, com o episódio da carta que ele fez, e o Bolsonaro assinou e mandou. Então, eu acho que tem algum caminho nesse sentido, sim. Inclusive, eu vi o presidente Temer bastante ativo nas redes sociais, está falando muito sobre diálogo no seu Instagram, quem não segue, dá uma olhada lá. E ele abriu uma caixinha de perguntas, utilizando a linguagem das redes sociais, quando o pessoal fala, pô, estão deixando a gente sonhar. E aí ele compartilhou e botou uma caixinha. Pessoal, estou curioso para saber o que vocês estão sonhando. É óbvio que ele quer sentir a população. Se tem gente ali, porque o plano inicial, aparentemente, era o presidente Temer ser deputado federal, para almejar a presidência da Câmara. Mas, vai saber o que ele vai receber ali, o que ele vai pensar. Ou, de repente, até ser deputado federal, para ser presidência da Câmara, com o presidente da terceira via, e ajudando a articular isso. seria, na minha opinião, muito bem-vindo. É isso, ouvimos Vinícius Porte, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo. Deputado, muito obrigada, uma boa noite. Denise, sempre um prazer estar aqui na Gazeta, principalmente com você, que eu admiro muito e acompanho há bastante tempo. Conte comigo. Um abraço, pessoal. Laerte.